Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pessoal, pra mais um patrulhamento aí Então, bora lá, vamos iniciando a patrulha ali ó É, tamo patrulhando uma área aqui meia, meia não né, muito esquisita essa área Uma área meia de indústrias aí parece Vamos ver o interior aqui ó, interiorzinho da viatura Tô ouvindo sirenes ali também, atravessar aqui Tá tranquilo O povo respeita a viatura Vamos lá, vamos patrulhando, aguardando ocorrência Se não podemos vacilar aí né Aqui é o que? É uma viatura velho Cadê o polícia? Aqui é o que? Outra viatura velho, é algum carril aqui perto E ó a sirene Bom, vamos entrar aqui, não caiu nada pra gente Vamos entrar, é, entrar nessa rua Opa, um cara, uma mulher algemada Bom, deixa ela aí Tá algemada já mesmo Vamos continuar a patrulha aqui Nossa, essa vanzinha abandonada aqui Um monte de van né Vamos checar essa van aqui Vamos aguardando aí Enquanto a central vai nos passar o Se tem alguma coisa nessa van Se não tem né Vamos aguardando Bom, nada consta Nada consta Vamos retomar e checar essa outra da frente aqui Se for Os cara querer usar em alguma coisa Os cara Com certeza tá visualizando E tá em choque uma hora dessa Imagina só a polícia olhando aqui O carro que você Quer meter o gol Ou se talvez eles querem roubar alguma coisa aí E a zona tá estacionada né Pra gerar pilota pro Pro crime Vamos fazendo um patrulhamento com vistas aí Se nós iremos Vermos alguns Indivíduos em carro Suspeito Opa Aí Roubou um caminhão aqui ó Vamos marcar aqui no mapa Que eu não sei ir ali né Vai 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 Vamos ali ó Viu só como que foi que eu disse Talvez os cara queria fazer algum roubo Estacionou Viu o caminhão aí de combustível fácil Roubou e largou a Zan por ali mesmo Talvez a Zan era até uma distração aí Pra Pra equipe ficar meio de olho Vamos lá Vamos ver se nós Vamos ver não né Vamos cortar aqui mesmo né Tem um dia com a vanzinha até Mais da hora Então a gente alcança aí Os cara e pode cortar em qualquer terreno Onde eles entrar Nós Nós entra também com a Eita Com a abertura Caramba velho Que pancada da porra Ela escorrega ó Joga a traseira Opa Faz isso não tio Vai 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 Puxa de contramão Contramão Ih Já era o caminhão aí Ué os cara pulou na água velho Opa Tá correndo Tá correndo a pé A pé Vai 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 Vamos pegar a viatura ali Vamos chamar o apoio do helicóptero O helicóptero sempre tá sobrevando por essa área Então ele chega rápido ali ó Já tá chegando Olha lá já tá lá já ó Só joguei o QTH Será que tá aí embaixo Será que tá aí embaixo Tá aí embaixo Tá aí embaixo Tá aí embaixo Embaixo é mato Volta 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 Aqui no GTA V não é fácil Igual no GTA IV não Eita pega Vai 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 O caminhão tá ali ó Tombou o caminhão Como eu disse ó A vanzinha encara qualquer terreno Vamos ver aqui se dá pra gente cortar Com a viatura O helicóptero tá aí em cima Ó a viatura ali ó Ela joga muito a traseira a vanzinha Mas ela é muito boa Vai 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 Acho que tá dentro do armazém hein Acho que tá lá dentro Não 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 Tá na rua Tá na rua Nossa só o policial como largou Esse aqui é um Recruta Nossa nem vi o carro da mulher Santa barbeiragem Olha lá caiu caiu ali ó Volta Perdeu 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 Vai 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 Perdeu 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 já era Casa caiu vacilão Casa caiu Casa caiu Se tem alguma arma já joga Nada Então rola Ó o helicóptero já tá em cima já Viu que trabalho perfeito aí Beleza Vamos aqui já chamar uma viatura E bom pessoal vou dar uma guardada até a viatura chegar Já o retorno Ó pessoal a via TR chegou aqui Pra transportar o indivíduo que tá ali ó E nós vamos só retomar aí ó Aqui ó Cara do tranqueira Achei que os dois Se entendem né Eu gosto bastante de sempre tá com essa Essa arma aqui Que é a pistola de combate no jogo Eu acho ela muito boa Bom vamos retomando aí Aguardar Alguma ocorrência Ó Só foi falar Ah não Essa daqui a gente não vai aceitar não Que é ocorrência De negócio de bomba E tal Deixa ela pra Pra outro dia Fazer um patrulhamento aqui com vista Sem entrar nesse beco aqui Vamos lá Patrulhando de boa Opa Nossa Roubaram um carro forte Vai 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 Se perder tempo Vamos cruzando tudo Vai 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 Vamos ver se a gente sai ali na frente Vamos ver não Nós vamos sair ali na frente Arrebenta tudo velho E ó Tem uma gradona muito louca Desculpa aí pessoal Pela tosse É Eu tô meio gripado Ó Se eu passar aqui numa área meia Perigosa Meia não É muito Vamos ver aqui E caramba Vamos virar aqui A gente não A gente não perde muito O caminho Mas eu acho que a gente vai ter que voltar Pra subir ali E caramba velho Tem que pegar ali embaixo E agora Como que eu vou pegar aqui embaixo Não tem uma junção nessa bexiga Vamos ver se dá pra gente Descer por aqui Não dá velho Meu Deus do céu Cara O cara vai pinotear Vai pinotear Vai ganhar o carro forte Vamos por aqui ó Olha a volta ali Que nós vamos ter que dar O cara já tá A um quilômetro e pouco De distância da gente Do cara não né O local onde foi Eu marquei né Que ele tava antes Ele já deve tá muito mais longe Deixa eu atualizar aqui Só pra ver Olha lá onde ele já tá Vai 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 A gente pega Enquanto não aparecer Que o cara escapou A gente Tem chance Ligar o farol aqui da viatura Olha que volta do caramba Sempre tem junção Pra entrar nas rodovias Nessa merda Agora não teve Bora 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 Ele é quase que eu peguei Algo errado ali ó Vamos ver se nós Pegamos eles Caminhonete é gostosa velho Da hora ela Pessoal Desculpa mesmo que eu tô gripado Se a voz estiver bem estranha É O grip me pegou aí Segundo dia de grip Espero que passe né Logo E vamos lá É pessoal Também tá saindo mais Vídeo de GTA 4 Porque eu já tenho Bastante vídeo de GTA 4 Gravado Beleza Então vocês podem Tá reparando aí Como eu tô trabalhando De segunda a sexta Tá bem difícil Pra mim tá gravando É o trabalho Doze horas por dia Quase Aí fica complicado Pra mim tá gravando Chego cansado E pra gravar É bem difícil Mas É Então sempre vai sair Vídeo de GTA 4 Um pouco mais Porque eu consigo jogar Eles online Porque online é mais fácil Pra mim tá gravando Porque eu tô conversando Com os moleques E aí flui mais fácil Agora offline assim É mais complicado né Mas bom Espero que vocês Vão entendendo Isso também né Mas logo logo Volta tudo ao normal Vamos atualizar aqui ó Nossa Filha da mãe Já tá lá na frente Não tem uma viatura Pra nos apoiar Só apoia Depois que a gente Viu O veículo Ele só vem em apoio Vamos entrar aqui Isso Abre 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 Não fecha a viatura não Isso Beleza Tá levando parece Com algum Um bairro aí Estranho Vão lá Pisando forte Felizmente é uma vanzinha Então ela não vai correr Tanto né Como a gente queria Que corresse Pra gente poder Alcançar os caras aí Vai 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 Sai 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 Abre 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 Da próxima vez Posso estar correndo Assim atrás do seu carro Opa O cara tá ali na frente Ó Tem viaturas ali ó Pegou Passou 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 pelos polícias Ah velho Ele não tá fazendo isso não Bicho Não tá fazendo isso não Seu Recruta Vamos lá Vai 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 Vamos agora pedir um apoio Do helicóptero Da Nuz Logo velho Que esse cara já chega Pegando tiro Olha lá ó O helicóptero já tá ali em cima Da Nuz Eu deixei a viatura Ó Já tá atirando O helicóptero da Nuz Já tá abrindo fogo Aff Bicho Tive a vontade De tirar esse policial De perseguição Vé Vamos lá O helicóptero da Nuz Vai perder Dá pra ver a viatura Olha que brilho forte Também né Dos luminosos Ó O helicóptero da Nuz Tá encostando de novo Com certeza Eita Capotou velho Capotou a viatura Parece que eu vi o corpo do Do criminoso voando Do criminoso não Ô Do policial Parece que foi projetado Projetado pra fora Minha nossa velho Espero que eles estejam bem Não vou deixar aqui o Certo era eu ter parado Pra dar uma olhada Mas quando eu vi Já tá Já tinha passado Já Vamos fazer o acompanhamento Aqui do carro forte Vou efetuar um disparo Ali nas rodas Furei Ali atrás tem um veículo Vindo Não sei se é policial Ou não Tá vindo bem rápido Mas só que tá sem Sirene Sem nada Furei outro Nossa Vamos furar isso aqui Espera pegar essa reta Furou Rodou 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 Saiu 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 da pista Saiu Acertei o motorista Velho Consegui varar A blindagem Do Do caminhão Aí ó Furto Malsedido Vamos Acionar uma equipe De De ML Aqui Acionando aqui O ML Beleza O ML já vai Se deslocar Até aqui O que aconteceu Velho O ML Por onde vem Velho Que baitolagem Da bexiga Deixa eu Checar aqui Pra ver se tem Se tem alguém Eu acho que não dá Não vai dar Porque Mas não deve ter ninguém Não Eita Eu entrei lá dentro Mas não deve ter ninguém Não Vou acionar o guincho Também Vou acionar o guincho Aqui Bom Vamos aqui Vamos acionando o guincho Ah O ML Chegou Vamos acionando o guincho Também Beleza Ih Parece que Ué Cadê o guincho Velho Deixa eu tentar de novo Chamar o guincho Bom pessoal Acionei o guincho Chamei o IML Alguém está ali Vai dar a volta Vai vir E bom Então vou encerrando o vídeo Por aqui Olha que imagem bonita Pra gente Tá Tá encerrando o vídeo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa eu desligar aqui Se curtiu Não esquece de estar deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau